Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, eu estou trazendo aqui de novo o joguinho Moving Out É isso mesmo, eu vi que vocês gostaram bastante Tivemos bastante views, vamos dizer assim, uma audiência grande também Estou gripado ainda, fungando bastante O tempo no Rio muda, eu fico assim Então vamos voltar aqui com o joguinho Eu me amarrei também Estamos na casa da Holly E aí vocês viram no último vídeo que desbloqueou esses bônus aí, esses objetivos bônus Então nós temos três objetivos, olha Quebre as janelas Não quebre nenhuma janela Traga os flamingos Então vamos lá, vamos repetir Dessa vez vamos tentar cumprir esses objetivos aí, tá? Muito bem, muito bem Chegamos aqui na casa Temos que, vamos ver se a gente consegue ver aqui o... Tem tempo também Continuarem aqui Vamos lá então, vamos pegar as coisinhas aqui, olha Vamos pegar o que é grande primeiro Tem que levar os flamingos, tem que quebrar as janelas, não é isso? Então vamos aqui Quebrar as janelas igual a gente mesmo Quebrando as janelas aqui Tem que levar os flamingos, né? Ok também Vamos pegar os flamingos aqui Tinha que poder ver, né? O que que eu tenho que fazer? Eu não sei se ali são os três de uma vez Mas eu tô levando os flamingos, dando isso, ó Opa! Peguei os flamingos Pronto, joga aqui naquele canto Joguei Não dá pra jogar, tem que levar Dá pra levar de frente, é meio desastrado de frente Pronto Joguei aqui também Joguei pra cá Foi, deixa lá Vou pegar a geladeira A geladeira é grande também Só vem Não vou entrar no meu recorde aqui com certeza Tá nesse cantão aqui, ó Ok Joga esse troço aí Vamos pra cá Atirei A caixa aqui de papel Atirei também Vou pegar a mesinha Só vem Cadê? Vem a mesinha Mesinha tem que vir de costa Tem que vir de costa Dá pra ir de frente também Não sobe no caminhão de frente Vira, 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 vira Aí Pronto Não Pra dentro Falta 11 itens ainda Faltam 11, faltam 11 Aqui, ó Pega essa mesinha também Outra mesinha Vamos de costa também A gente empurra essa aqui pra cá E vem, 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 vem Pronto Vamos aqui, ó Churrasqueira aqui Tem que quebrar as janelas, né? Pronto Quebrei as janelas Quebrar essa aqui também Ah, vamos trazer a cama Vamos trazer a cama Cama é difícil, cara Levar a cama é tenso Porque ela passa perfeita aqui Mas como nós somos muito bons de mudança Nós vamos levar a cama É Não sei como que vai conseguir Quebrei aqui Quebrei aqui Pronto Quebrei as janelas E vamos levar a churrasqueira também Falta só ela Mais um só Só mais um Pra conseguir Brota Prata Vem Aê Pronto Fechamos Bom exercício Cheguei a suar Pô, sua mesmo Achei que quebrei Ah, cadê? Os caras quebraram tudo Eu podia que ver quais são os desafios, né? Quebrei as janelas Então vamos lá Vamos mais uma vez aqui Você pode mostrar todas as fichas Do flip-e-ramo do Pac-Mort Tá Vamos repetir E vamos agora Não quebrar nenhuma janela Não quebrar nenhuma janela É bem mais difícil Do que Quebrar as janelas, né? E vamos tentar fazer Dentro do tempo também Só vai Vai meu filho Sem quebrar a janela Vai Agora vamos Sai, porta Ah, porta vai pra fora Não, não, não Pega na porta Isso, só vem Não vamos quebrar as janelas Leva mais tempo Mas tudo bem Só tem que lembrar Esse que é o problema Tem que lembrar De não quebrar a janela Vamos na cama Vamos na cama Ó Vira Vem que vem 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 Pronto Show Não vamos pular ali Cara, não posso esquecer Não é pra quebrar a janela O problema de não quebrar a janela É que você não pode arremessar as coisas Ah, pode ser daqui Pronto, dane-se Arremessei Dane-se Vem mesa Vem mesa A gente arremessa o videogame ali Vamos lá Vamos 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 que vamos Vamos que vamos Não demora mais Ah, posso jogar pra cá Posso Eu posso fazer assim Eu posso tirar E jogar pra fora Entendeu? Vamos tirar a geladeira 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 Vem geladeira Geladeira não dá pra jogar Não, não Pega a geladeira Bota pra cá meu filho Bota a geladeira pra dentro Aí, pronto Foi Que cara de mudança é esse? Joga, cara Cara de mudança Joga sim Se você não quiser fazer a mudança Tem que tacar as coisas mesmo Se você não tacar as coisas A mudança não vai acabar nunca Vamos que falta pouco Vamos sair por aqui Joga pra lá Cadê? Vamos pegar a churrasqueira aqui também Se não dá pra jogar Tem um rádio Tem uma mesinha dali Vamos Churrasqueira De costas Vem de costas Cuidado pra não quebrar o vidro Ok Ok Pronto Faltam duas mesinhas Pronto Joguei Vamos pegar a mesinha Não vou desistir não Pode ficar tranquilo Que eu não vou desistir Eu só quero pegar minhas coisas Pronto Botei minha mesinha pra cá Caiu Putz Putz Como é que eu vou organizar Vai Entra Caraca Que dificuldade Joga aí pra dentro Traz a geladeira pra cá Então Pronto Traz a geladeira pra cá Traz a geladeira pra cá Pro canto Pô O cara fez mudanças Cada mudança faz assim Sai entulhando tudo De qualquer jeito Aí diz que tá tudo protegido Tranquilo Madame Tá tudo protegido Tá tudo protegido Aí Tá tudo protegido Falta só um Continua e assim Vou continuar Ih Essa mesinha não vai Essa mesinha não vai Ah vai 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 Aqui aqui Pronto Proeza da mudança Não quebramos nenhuma janela Quebramos tudo Mas a janela Nós não quebramos Que é o mais importante Eu quebrei Não Não quebrei janela Casa da roli Não quebrei janela Show de bola Melhor tempo 2h48 Vamos fazer o seguinte Agora Só pra gente fechar Casa da roli 100% Vamos tentar Fechar em 2h25 Fechar em 2h25 Vamos pegar Dourado 2h25 Mas aí pode Ah Não Eu quero aqui Pô Sua mudança Foi tão bem feita Que cliente Recoidou você Para os amigos Eles adoraram O seu trabalho Mal sabendo Que eu quebrei tudo Tudo bem Nós estamos Não estamos Só transportando Mobírios Estamos transportando Afeto Caraca Quebrando Palácio De peperônio Vamos pra lá Não Vamos na casa Da mole Que eu quero Zerar esse aqui Vamos lá Carregadores Saiu da cama Isso Vamos aqui Primeira Só vamos Aqui Só vamos Isso Não pode perder tempo Não Joga aqui Joga pra lá Tô perdendo tempo Errando a mira Aqui Aqui Na ponta Na ponta Isso Só girou Eita Que burraço Que eu fui Agora Aqui Girou Isso Só vem Só vem pra cá Show de bola Deixa tudo isso aí Jogou pra cá Ótimo Mesinha Vem Só vem mesinha Só vem mesinha Só vem mesinha Vem pra cá Vem Deixa aí Deixa aí Depois a gente ajeita Geladeira Vamos na geladeira 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 Vem Geladeira Geladeira Vou botar aqui Nesse canto Aqui Já vem aqui Pra trás Geladeira É fácil Carregar Tem umas aí Que são bem leves Ultimamente Vamos na cama Vamos pra cama Cama mais difícil Cama passa certinho Na porta Vai Vai Vem cama Vem cama Ó Eu trouxe na boa Essa cama Sai mesa Show Vamos lá Na churrasqueira Churrasqueira Vamos pegar A churrasqueira Aqui Vem Vem churrasqueira Complicado Já botei de ré Aqui Já É que eu não sei Alguns comandos Aqui Eu tô meio Frio Falta só quatro Falta só quatro E ali ó Essa mesinha Vem mesinha Caraca Tô arrastando com tudo Só vem aqui Já vem pra esse canto Aqui ó Pronto TV TV Já vem a TV Vem a TV Vem a TV Vem a TV Faltou só três Cara Vem a TV Vem a TV Vem a TV Eu não vou conseguir Fazer dois e vinte e cinco Não Não cara Ficou atrás da porta Jogou Ah Vai que dá Vai que dá Vai que dá Joguei Pronto Consegui Yes Bati o recorde Dois e vinte e cinco Que é pra pegar ouro Acho que você quebrou uma cadeira Quebrei tudo Eu joguei muita coisa Mas fui muito rápido Tempo Dois e... Aê Boa Peguei estrelinha dourada Gostei Show de bola Bom Isso aqui foi o vídeo Sabe pra bater esse recorde Já resolviu a cada mole Tá zerado aí Todos os objetivos Tempo dois e dezessete Melhor tempo Tinha que fazer dois e vinte e cinco Pra ser bom Objetivo era quebrar as janelas Quebrei Essa é fácil Não quebra nenhuma janela Essa é muito difícil Traga os flamingos Foi fácil também Próximo vídeo Vamos ver o próximo vídeo Pra onde nós vamos Muito bem Vamos lá Próximo vídeo Nós vamos pra onde? Palácio de Peperoni Beleza? E nosso objetivo é assim Fica tudo amarelinho Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo De Moving Out Um abraço Se inscreva no canal Não esquece De me seguir Nas redes sociais também Esqueci de falar Valeu Até a próxima Fui